Olá pessoal, olha eu aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês No vídeo de hoje pessoal, eu quero mostrar pra vocês a fábrica abandonada de cimento Portland, galera Eu falo abandonada, mas essa fábrica não é abandonada É mania de falar, né? Essa fábrica aqui tem pessoas que cuidam dela Inclusive a gente tem que ter autorização pra entrar nessa fábrica, pessoal É uma fábrica muito bacana Ela foi muito importante aqui pra região aqui de Perus O bairro de Perus cresceu em volta dela, pra você ver a importância Ela ajudou a construir Brasília A maior parte do cimento de Brasília foi feito aqui, galera Olha só que interessante isso, pessoal Pessoal, eu conto a história dessa fábrica num vídeo que eu fiz, né? Já faz um tempo, eu vou deixar o link aqui em cima Depois que acabar esse vídeo, vai lá e assiste lá, que vocês vão adorar Aí lá eu vou contar a história, lá eu conto a história certinho de tudo que aconteceu Eu venho lá da Avenida Bandeirantes e pego todinha a empresa, beleza? Assista aí Mas vamos continuar, pessoal? A ideia é fazer um voo aqui por dentro hoje, né? Um voo aqui interno Mas antes de começar, solta a vinheta Tô fazendo mais um FPV bacana pra vocês Bom, pessoal, vídeo novo aqui no canal E antes de continuar esse vídeo, galera Eu quero agradecer a todos vocês aí que estão sempre me acompanhando Agradecer a todos os meus inscritos, né? Que estão aí dando like, sempre fazendo comentário Muito obrigado mesmo E vocês ainda que não são inscritos e querem receber um videozinho bacana como esse aqui, galera Se inscrevam aí no canal Aperte o sininho que é muito importante, beleza? Vamos continuar aqui Opa, tem um funil gigante aqui do meu lado direito aqui, ó Vamos subir o elevador aqui, ó Subir devagar, tomar cuidado que eu não consigo enxergar lá em cima, no alto, né? Acredito que não tem nada aqui Não tem nenhum fio, nada aqui Vamos continuar, vamos embora Passar por aqui Aí, pronto Subi pro segundo andar agora Vamos continuar Pessoal, como eu tava falando pra vocês, galera Hoje é um sábado E eu estou aqui com um pessoalzinho muito bacana Pode ver Eles estavam do outro lado, lá da laje, né? Um pessoalzinho muito bacana O Leonardo, né? O Ivens O Christian O Mauro O Marcão do Bora Voar E o Mestre, cara O Mestre Vanzan tava aqui junto comigo Eu quero agradecer a ele Pela oportunidade de estar fazendo um vouzinho aqui Junto com ele Realmente eu tô muito feliz com isso mesmo, pessoal Vamos continuar aqui Que mais pra frente eu vou falar pra vocês A respeito do voo que o Mestre fez, cara Foi realmente sensacional, galera Continuar aqui, ó Olha só O que será esse redondo aqui? Parece que tinha um tubo, né? Aqui parece que tinha um tubo Igual aquele ali do lado esquerdo ali, ó Estranho Parece que tiraram daqui Porque não tem um... Por que tem um buraco desse aqui no meio? Ah, você vê, ó Que negócio é bem sinistro aqui, ó Descer mais aqui, ó Esse aqui é tudo alagado Cheio d'água lá embaixo Você vê uns tubão aqui, ó Uns tubo um aqui Outro ali, ó Realmente o local assim, meu É fantasmagórico, cara Vamos continuar aqui Vambora, vambora Tudo pichado as paredes, ó Opa, opa Tem um chapéuzinho chinês aqui embaixo Aí, continuar Bom, pessoal Eu tô com o pessoalzinho aqui Eu falei pra vocês o nome deles, né? Eles logo, logo estão postando aí Os videozinhos deles Procurem lá Leonardo Santos Christian, que é o Nozidrone O Ivens Rebold, né? Que tá com o Ivens Rebold O Marcão do Bora Voar E o Mestre Van Zan, né? Com certeza Opa, passa aqui Com certeza vocês devem ter visto O voo do Mestre Van Zan Aqui na fábrica de cimento, né, galera? Aqui o resgate do boi Realmente foi muito bacana Como eu tava falando Foi a primeira vez que eu faço um voo aqui com o Mestre Estou gostando muito Realmente Essa oportunidade pra mim Foi muito legal Eu agradeço muito mesmo E vou falar Que esse voo que o Mestre fez aí Aqui na fábrica de cimento Se vocês não viram ainda Eu vou colocar o link aqui em cima Do voo dele Pra vocês verem Eu acho que foi um dos melhores voos dele Do canal dele Por quê? Por ele Pela Coisabilidade dele Entrar Na fábrica de cimento E descer três andares, cara Descer três andares Vou falar pra vocês Eu que vi isso aqui de perto Vou falar pra vocês Que não é fácil, galera Vou fazer uma casinha aqui Tem uma porta Cara, a porta não dá pro nada ali Não tem escada na porta Parece aquelas casinhas De desenho, cara Que louco Olha, outra portinha ali Vamos continuar, galera Vambora Então, pessoal Realmente foi um sábado muito bacana O mestre voando aqui dentro da empresa Ele acabou achando aquele boizinho lá Que vocês devem ter visto E a gente fomos até lá E fizemos o resgate Fizemos realmente Foi que moveu todo mundo que tinha aqui Tanto as pessoas que cuidam aqui E tanto as pessoas que cuidam aqui da fábrica Todo mundo se uniu Pra poder resgatar aquele boi E foi realmente assim Um dia muito especial Realmente Eu realmente não é um dia assim Pra não esquecer mais, galera Muito bacana mesmo Vamos continuar aqui Vamos continuar O voo Olha, cara Aqui do lado aqui Tá tudo quebrado Você vê aqui as Você vê tudo quebrado Aqui os vitrôs, né Tem um galpãozão Parece que a parte de cima Eu tinha pegado fogo Desse galpão, cara Aqui tá tudo preto A parte de cima Olha que louco Olha só Tem uma corrente ali na porta Tem uma porta com uma corrente Vamos descer Vamos embora Vamos passar por aqui, ó Aí Passar aqui por baixo, né Passar embaixo dessa árvore O que que tem ali? Aí Opa Opa Fazer cócega na cabeça, cara Fazer cócega na cabeça Vamos continuar aqui, ó O que que é isso aqui? Ah, tá Bom, pessoal Aqui, ó É a Maria Fumaça Aqui da empresa, né É aqui Essa empresa Naquela época, né Que já faz aí Várias décadas atrás É Tinha uma própria Tinha o próprio trem deles A Maria Fumaça deles Pra trazer Pedras das pedreiras Pra poder fazer o cimento aqui Então, cara Era um vai e vem direto Aqui de De trenzinho Eu vi Vários comentários Vários documentários Aqui do local Daquela época E eu via Essa Maria Fumaça Se vocês pesquisarem Vocês vão ver Essa própria Maria Fumaça aqui, ó Fazendo entrega Fazendo Passando cheia De pedras, cara É muito bacana, galera Vamos continuar aqui Vamos continuar o voo Vamos embora Pra lá Não, pra lá não Pra lá a entrada da empresa Vamos pra esse lado de cá Deixa eu ver aqui É, vamos pra cá Vamos pra cá Porque aqui tem uns trenzinhos Aqui, ó Tem uns trenzinhos Quero ver mais de perto Esses trenzinhos aqui, ó Tem uns O que que é isso? Aqui você vê que é Acho que colocava cimento ali Opa, opa Fazer cócega no pé agora Aí, passando Vamos embora Vamos continuar Cara, olha Eu viajo realmente Aqui no FPV, cara Eu aqui no meu óculos Realmente viajando aqui, ó Você consegue ver Todos os detalhes aqui Dos vagõezinhos, ó Olha isso, cara Muito bacana Vamos embora Vamos continuar Realmente, ó Parece que eu tô voando Parece que eu tô aqui voando Sobre os vagões, cara Muito legal Vamos ver se consigo passar por aqui Já tô longe do local Onde eu tô voando, né Mas acredito que dá Não é possível Opa, opa Perdi um pouco de sinal de vídeo Aí, bora Ó, foi a primeira vez que eu perco, hein Vamos embora Vamos lá Opa, caramba Perdi tudo agora Perdi sinal total Aí, voltou Voltou Meu, quando acontece isso Temos que ter tranquilidade, cara Porque, olha Você vê Apagou Você espera um pouquinho Mexe com o rádio Que com certeza A maioria das vezes volta Vambora Vou continuar aqui Pessoal Vocês estão sempre me perguntando aí Que tipo de Que drone que eu uso Tal Que tipo de aplicativo Qual aplicativo Eu uso o Phantom 4, né E eu uso o aplicativo Leech Pra voar, galera Então vou descer aqui Eu quero mostrar aqui Pra vocês aqui O que é que parece Tráfego, tá vendo Aqui a minha direita Tem um fio aqui Passa pertinho aqui do fio Tomar cuidado com esse fio Aqui na minha direita Você vê que tem um trilho de trem Aqui embaixo Tá vendo Aqui onde a mata cobre Então o trem passava por aqui E embora Atravessava, né Hoje tem a Bandeirantes Lá do outro lado Lá pra lá tem a Bandeirantes Ela atravessava pro lado de lá Vamos subir aqui, ó E ali, pessoal Atrás daqueles morros Que você tá vendo ali Atrás daquelas árvores Tem uma vila, cara Muito bacana Que é a vila onde morava Os trabalhadores aqui da empresa Aqui da fábrica de cimento Eles moravam lá, cara E a vila é muito legal A vila é Você vê Realmente umas casas Do lado da outra, né E uma igrejinha, cara No meio da vila É muito bacana Imagina Quantas décadas atrás, né A história Que tem essa região É muito rica Se vocês Estão curiosos Pra poder ver Vai lá no meu vídeo Vai lá que vocês vão ver Vocês vão ver o vídeo completo, né O vídeo onde eu conto A história toda Aqui do local Beleza Vamos continuar aqui, ó Aí Passar por dentro Ah, vamos subir aqui Que eu quero mostrar Essa parte pra vocês Aqui, ó Essa parte aqui, galera É onde eu fiz o voo A primeira vez O primeiro voo Que eu fiz Eu fiz aqui de cima, né Porque geralmente A gente procura Um lugar mais alto Pra poder Não ter tanto Perca de sinal, né Então a gente consegue Acabando A gente acaba Indo mais longe Mostrando mais coisas Pra poder Pôr no vídeo, né Então a gente Escolhe um local alto Subir essas escadinhas aí Essas escadinhas aí Vou falar pra você, viu Você subia Com medo de cair, cara É loucura, meu Vou passar por aqui Aí Vou chegar pertinho Desses ferros aí Deixa eu ver Deixa eu ver Esses ferros aqui Vou passar aqui Olha só Cara Você vê que o cimento Acaba com tudo, né, meu Olha O cimento Realmente Ferrujou tudo Recome toda A estrutura metálica Vamos continuar aqui Subir aqui Muito bacana Aqui realmente Essa Chaminé Ela tem 70 metros De altura 75 Alguma coisa assim, né E olha só, cara Pra subir aqui Em cima dessa chaminé Tem que ser louco, né Olha isso, cara Tem uma escadinha aqui Tudo Mas Pra ter coragem De subir essa escadinha Até aqui em cima E tanto tempo assim De construída, né Tem que ter coragem E tem cara que faz isso, viu Eu já vi vários no YouTube Fazendo isso aqui Aqui mesmo Vamos descer um pouquinho mais Chegar mais perto da chaminé Aí Olha lá A sombra do drone ali, ó Fica bem pertinho aqui, ó Pra ver Olha só, cara Que louco, meu Muito legal, galera Vambora Vamos continuar Muito bacana Eu adoro fazer esse estilo de voo Passar pertinho de chaminé Né Vambora Vamos continuar Aqui, ó A tubulação, cara Você vê as tubulação Aqui é tudo gigante, cara Tudo grande Porque tinha que ser, né Pra poder passar o cimento O cimento é bem Tem volume, né Então, quer dizer Tem que ser tudo estruturas Grandes, né E olha só Aqui tem um Tudo quebrado Olha que legal Você vê ali Os ferros, né Da laje Da época Olha que legal, galera Vamos passar por aqui Vambora E se você ver Cada lugar que você olha Você vê uma coisa Diferente Que você não tem nem ideia Né O porquê O que que se faz com isso, né É muito legal isso Vamos continuar aqui Passar por aqui Aí E aqui O que que será Isso aqui, cara Aí, cara Olha isso O que que é isso aqui, cara Ai, meu Meu Parece que tinha uma guarita Aqui em cima Impressão minha Tô vendo Tô vendo um vidro ali, não é Parece que foi uma pessoa Sentada aí, né Mas não tem porta Eu não vi porta nenhuma Que coisa louca, cara Apareceu uma guarita Uma guarita aqui no alto Mas vai cuidar do que, né Que coisa louca isso, cara Vamos continuar Vamos continuar Pra lá, ó Lá no final assim Você vê um riozinho Tem um rio Passando aqui na lateral Do É Aqui na lateral da fábrica Vamos continuar aqui Cimento Ó Essa estrutura, galera A gente subiu aqui em cima É uma É um labirinto Aqui dentro Pra poder chegar até aqui em cima É muito bacana, cara Passar por aqui, ó Cimento Perus Tá vendo? Olha as letras, cara Você vê as letras Elas são Elas são vermelhas, né Parece, né Tudo branco aqui Tudo que tem cor aqui Fica branco no final, cara Tudo que tem cor Fica branco, pessoal Vambora Vamos continuar aqui Pessoal, a minha bateria Ela já tá finalizando A minha vontade Era ir ali naquele Tá vendo Tem um vagãozinho de trem aqui E tem uma porta ali dentro Ali, né A minha vontade era passar lá Mas a bateria Já tá chegando a 25% E... Ele dá Retorno to home Se eu estivesse passando No meio do vagão Ele desce Retorno to home Não ia dar certo, cara Então Eu resolvi continuar aqui Vamos fazer por aqui Olha nós ali Tá vendo? E eu vou mostrar Uma tomada aqui do alto Pra vocês Aqui dessa empresa Mostrar ela aqui de cima Né Vamos ver se eu consigo, né Fazer bem assim 90 graus aqui Olhar pra baixo Subir Vamos subindo Até ver se eu consigo Encaixar Essa fábrica Aqui na No meu vídeo Aqui no meu vídeo No meu visor Aqui, né Vamos ver Descer, subir Olha lá As caixas d'água lá embaixo Né Você vê os trenzinhos Olha que louco Tudo branca, né Cara Olha isso Os detalhes Realmente a empresa É uma empresa inteira branca, cara Olha lá, tá vendo? Olha, não consegui nem ver A chaminé ali na minha direita Ali, tá vendo? A 70 metros Olha isso Cara Vou descer Tava alto Aqui Vou descer um pouquinho Senão não dá Olha só Você viu O pezinho do drone aqui Colou em mim agora Vamos descer por aqui Aí Fazer esse Movimento aqui pra baixo E mole Você vê, cara Realmente é muito bacana Aqui pra quem gosta de race Né Pra quem gosta de voar Racer Esse local aqui É um prato cheio É um local assim Sensacional Muitos obstáculos, né Pra poder voar Racer Pra fazer voar Aclis mini Pena que eu não trouxe Os meus mini aqui Pra poder brincar, cara Mas valia muito a pena Pessoal Quero agradecer a todos vocês Muito obrigado aí Por acompanhar É Até agora Aqui no vídeo Agradeço mesmo E assista aí o vídeo Do pessoalzinho Que tava aqui Né Que eu acabei de falar Pra vocês aí Assista o vídeo deles Que vocês vão gostar muito também Beleza? E deixa eu chegar aqui Mais perto aqui Aqui tá a minha mochila Aqui do Phantom Né Vambora Vamos chegar perto aqui Opa O Cristian vai me pegar Aqui agora Pessoal Muito obrigado A todos vocês Um abraço Beleza? Beleza Cristian Dá um joinha aí Pra nós aí Dá um joinha Abraço a todos vocês Tchau 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 Obrigado.